Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile rapaziada E hoje, cara, se você quer saber como farmar mais de 200 mil GP por dia, então cara, já fica aí no vídeo, já deixa o like aí e se inscreve no canal também Irmão, bora que bora, vi muita gente aí comentando como é que eu farmo tanto GP, né? E bom, acabei resolvendo trazer um vídeo aí, tem mais vídeos aí no canal falando sobre esse assunto E rapaziada, é muito fácil, mano, o jeito que eu farmo GP, tá ligado? Muito simples e muita coisa aí que vai te desludir aí, tá ligado? Bom, vamos lá então, primeiro passo rapaziada que eu tô usando aí é o clicador automático, tá ligado? Você, até hoje eu não encontrei aí pra iOS, às vezes se abaixar em APK, se achar em APK pra baixar, às vezes dá certo Só que, mano, pra quem tem Android aí, vai, tem tudo lá na Play Store, tá? Bom, tem dois clicadores automáticos que eu uso, tem um que chama clicador automático mesmo, né mano? É o próprio nome dele, clicador automático E tem esse aqui, que é o Auto Clicker, tá? Auto Clicker, tá tudo aparecendo aí na telinha pra vocês E bom, tá tudo aí na Play Store, é só você pesquisar a maneira bem fácil de mexer, tá ligado? Bom, vamos ali que eu vou tá mostrando ali pra vocês como é que você vai tá ativando e mexendo nesse Auto Clicker E bom, rapaziada, é só você clicar aqui, só de você clicar pra abrir o aplicativo, você já vai cair nessa tela E cara, você só precisa clicar aqui em cima, ó, modo de alvo único, tá? Você clica em habilitar Se acaso pedir pra você, é, alguma permissão e tudo mais É, que vai aparecer aqui um botãozinho de reativar, ó, que você clicar aqui, ó, ó, habilitar Aí vai aparecer, é escrito aqui, você vai clicar em reativar Já vai direto lá pra sua, pras suas configurações Aí você põe lá mais serviços transferidos e tudo mais Aí vai tá lá o nome Auto Clicker Aí você só clica em permitir e pronto, mano, já tá tudo tranquilo Beleza? Enfim, rapaziada, esse daí é a dica 1, tá? O primeiro passo pra você ter forma no GP É você ter o clicador automático, o Auto Clicker Eu acho que o Auto Clicker é melhor porque ele não tem anúncios, tá? Na hora de você usar ele aqui dentro do jogo Porque o clicador automático, quando eu vou ser pausa, eu preciso fazer alguma coisa aqui E vai dar play de novo, às vezes aparece um anúncio Aí depois que o bagulho vai dar play, entendeu? Então esse aqui eu achei melhor por causa disso Beleza, mano, você pegando e colocando aqui Aí, pra você quiser configurar, ó, só clicar aqui nessas engrenagens dele aqui Aqui você põe lá, 600 milissegundos, tá? Não põe abaixo disso, não pode dar problema no celular aí Porque vai ficar clicando infinitamente, tá? Então beleza, vamos lá então É... O primeiro passo foi esse, o clicador automático Aqui agora é o time, rapaziada Temos que conversar sobre o time Eu uso só bola branca, irmão Ó, meu banco Tá ligado? Só bola branca Tá ligado? Ó, espírito de equipe JT99 Esse que é o time que vem, normalmente Eu nunca dispenso os jogadores Mano, todas as minhas contas Pode dar na minha conta principal Que esses jogadores estão lá Não dispenso eles, tá? Porque, ó É cada um na sua posição certinho Ó, lateral esquerdo Na posição de lateral Tudo certinho Tudo bonitinho Se acaso você já dispensou esse time aqui É só você pegar nos olheiros, rapaziada Tenta ir lá contratar alguns zagueiros Não precisa ser os mesmos jogadores aqui Tipo assim Põe um zagueiro na posição de zagueiro Tudo certinho Por quê? Com o tempo, sou eu e o espírito de equipe Já vai ficar 99 também No time bola branca E eu uso bola branca, rapaziada Ah, mano Mas ele é muito O time é fraco Tudo mais Não tem nada dessa, rapaziada Essa conta aqui É o de 0 a 5 mil de força Vocês lembram quando eu comecei com ela, né? E olha a campanha que eu tô, rapaziada Nível 34, ó 3 vitórias, 2 empates Não perdeu uma Com esse time Entendeu? Então, ó Vamos ver a história de partidas Olha lá, ó 2x0 2x1 2x1 ali, ó 2x0 Então, o que que acontece, rapaziada? É, não tem essa Por quê, mano? Bola branca Eu completando aqui, ó Se eu ganhar a campanha Eu vou ganhar Recompensa de 23 mil GP Tá? E... Pra mim, renovar o contrato com os 11 jogadores, mano Com os 11 jogadores titulares É apenas 3 Atualmente, eu tô gastando apenas 3 mil GP Pra renovar com os 11 jogadores, tá ligado? Então, cada partida que você ganha Você ganha uma quantidade de GP Por vitória, 800 GP Por empate, 600 E derrota, 300, tá ligado? Então, tipo, nessas 10 partidas Eu pago O... O contrato dos 11 jogadores Entendeu? E... E, mano Tô sempre lucrando, velho Se eu perder a campanha Se eu for rebaixado E ganhar 8 mil GP Eu vou tá lucrando, entendeu? Esses 8 mil GP livre Por quê? Se você pôr bola prata, mano Com certeza Isso vai até pagando, sei lá, mano Uns... 6 mil 7 mil 7 mil GP Pra renovar com os 11 jogadores Bola ouro Mais ainda E... Teve uma vez que eu tive uma experiência aí Com o time bola preta Mano Papo reto Eu paguei aí Eu tava pagando 15 mil GP, mano Pra renovar com eles Ou seja, mano Por isso que eu uso bola branca E não tem nada dessa Que não vai passar de campanha É a máquina que tá jogando por você, mano Você tá jogando com... A máquina tá jogando contra outra máquina, entendeu? Então, tipo Se for pra... E aqui, mano Eu pego muito time forte, velho Tem time aqui que o meu time ganha Tipo Time full forte, mano O time tem ícone, tá ligado? Então Não tem nada dessa, mano Não tem nada dessa Beleza? Então essas são as dicas aí Time bola branca Auto clicker E... Na campanha sim, tá ligado? Você posiciona aqui, ó Você pega esse botãozinho aqui, ó Que tá mexendo aqui Você posiciona aqui em cima E pronto, mano Dá play aí Aqui no auto clicker Porque Esse botão aqui Partida Tá ligado? Esse botãozinho aqui Da direita Que é a partida Vai começar a partida Vai... Começar o segundo tempo A hora que acabou o primeiro tempo, né? E... Vai ter encerrando a partida E vindo pra essa tela aqui Pra começar outra partida Ou seja, mano Esse simples botãozinho Faz isso tudo Então é só você pôr o clicador Posicionado aí Em cima do botãozinho de partida Entendeu? E, mano É simples, ó Cliquei em play, ó Tá vendo, ó Viu, ó Voltou tudo, rapaziada Tá ligado? Então, mano É... É fácil, velho É fácil É assim que eu formo GP Ah, 200 mil GP Aqui, ó Outra coisa que também pode ajudar Eu não fiz ainda nessa conta Mas eu vou fazer Aqui, ó Open Challenge, mano Aí que você ganha 75 mil GP Cumprindo os desafios, ó Beleza? Aí você pode tá fazendo isso aí Pra formar muito GP E rodar na box, tá ligado? Pra você tá ganhando lendas Aqui na campanha É o que eu mais uso, tá? E, mano É só ter dedicado, senão, irmão Só ter dedicado, senão E deixar o celular trabalhar aí por você, tá? Esses clicador, mano Já o terceiro celular aqui Nessa caminhada aí de 3 anos Vou postar no vídeo aí pra vocês Já é o terceiro celular que eu tô E nenhum deu problema Por causa de clicador, tá ligado? Um é porque tá travando Porque o Android já tava antigo Que foi o meu último celular O outro é porque Tinha parado o touch Porque eu tava trincado A tela, tá ligado? Então não tem problema algum aí Fechou? Então é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nóis E, ó Deixa o like aí Compartilha com os amigos também Tá, mano? Vem cá aprender Beleza? Então é isso aí Tamo junto, é nóis E, ó Deixa aí nos comentários O que você achou Se você já afirma o GP Com algum jeito Se você usa esse método aqui Beleza? Então é isso aí Tamo junto, é nóis Falou Forte abraço E fui!